Galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart, no vídeo hoje trazendo mais um vídeo aqui muito top pra vocês. Primeira vez jogando aqui no Poco X3 Pro, nossa primeira gameplay desse aparelhozinho aqui no canal, Free Fire, Ultra, tudo no máximo, tá rapaziada? Então já deixa muito like aí, inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo e bora que bora, mano. Vocês vão ver até o tempo de abertura desse aparelho aqui no game, beleza? Então mano, bora lá, que esse aparelho aqui é muito top, tem um processador Snapdragon 860, 8GB de memória RAM e 256GB de armazenamento interno. Realmente é um aparelho top demais, rapaziada. Então bora que bora, vocês podem ver que é bem rápido aqui na abertura do game, vocês podem ver aí. Vou colocar aqui tudo no máximo, calma aí meu parceiro, vou colocar aqui tudo no máximo galera, bora lá. Ultra, alto FPS, sombra, tudo ativado aí, tudo que você tem direito. Então eu vou jogar todas as partidas desse vídeo galera, vai ser ranqueada. Então mano, bora que bora que o vídeo de hoje tá insano. Bora rapaziada jogando aqui mano, com o Lucas Total 12 e Shadow mano. Só bora, Lucas Total 12, é o Lucas LN rapaziada. Bora que bora, eita, já entrou no 40, entrei primeiro que é o iPhone rapaziada ó. Shadow joga de iPhone ó, Tech 500k mano, entrei primeiro que é ele ó. Eu entrei em 35, eu entrei em 37. Eu entrei em 40 mano. Ok ó. Já? Já? Tem cara aqui Shadow? Segunda dá? Ah, já vi. Vou ruxar. Bora rapaz. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Deitei um sem querer. Marquei o outro. Deitei o outro. Trope, eu não tô focando no capo aqui não rapaziada, porque é teste de desempenho, tá ligado né mano? Eu não vou focar no capo, focar em finalizar rapaziada. Chegou aqui na frente, eu vou descer bala. Você vai fazer tapioca? Tapioca? Tá só. Batei o outro. Bora, eu achei o outro menino já. Ó, tem cara aqui. Dei na cara dele. Finalizei um. Coisa boa hein. Ruxando. Cai não, linda. Deitei ele. Relando. Não acredito não. Vai, Lucas. Não acredito não. Pô, Lucas, tu não salvou o Shadow, mano. Vem, trope. Não, só mais um aí, ó. Um gel. Dei dois já. Salva ele, Lucas. Salva ele. Ah, não. Salva o tanto que eu vou dar um tiro. Tá levantando. Boa, é isso aí, trope. Mas tu é vacilão, doido. Como é que nós vamos chegar aí? Não fiz o cara não. Vem, Peggy. Dá uma salva. Calma, calma, calma. Derrubei ele. Vai, Shadow, vai. Boa, boa. Tô quase pegando meu token aqui, mano. Tô relando o kit. Bora, Lucas. Com esse código. Tem outro squad de ruxa neles, pô. Pela, papai. Dei capa ali no um. Cabrinho, cabrinho. Dei capa nele. Finalizei o outro. Malu, puxado, a miséria. Vem, vem. Deitei um lá, calma. Quero mostrar, só salvar, viado, cara. Costa, costa, Shadow. Vem, Shadow. Tem kit. Não, não. Teu não. Deitei um aqui. Era, pô. 60 FPS. Já vou, já. Ah, dei capa, finalizei. Eu vou ter um raio quando cola a capa e finaliza, mano. Finaliza peito, tá ligado? Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Testando aqui um pouco do Free Fire no Ultra Auto FPS. Tudo no máximo aqui no Poco X3 Pro, beleza? Passei duas horas jogando aqui nesse aparelho. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a temperatura dele aqui agora. Beleza. E vamos ver a bateria também. A bateria, mano, ó. Ainda tem aqui, deixa eu focar pra vocês. 64%, depois que eu tô jogando duas horas aí. Tudo no Ultra Auto FPS, beleza? Tudo no máximo, rapaziada. Tudo no máximo. E a gente tem aqui de bateria. Ficou com 42 de temperatura, mano. Então, jogando aí duas horas seguidas aqui. Free Fire nesse aparelho. Descarregou aí 30 e o quê? 36% de bateria. Certo, rapaziada? E... Descarregou. E ficou com 42 graus aí de temperatura, beleza? Então, tá bacana. Não tá tão quente, tá? Que aqui é uma traseira de plástico. Então, não vai passar tanto calor aí pra vocês. E, mano, gostei demais, tá, rapaziada? 36% jogando duas horas. Aqui no meu uso. Tudo no Ultra Auto FPS, alta resolução. E bateria ficou bacana ainda também, hein? Beleza? Então, ó. Como vocês podem ver o gráfico, tudo no máximo aí. E se tirar o sombra, mano, eu acho que dura até mais, tá? Não acho não. Com certeza. Se tirar o sombra aqui, vai esquentar menos e dura até mais. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu vou trazer um vídeo de sensibilidade. Vai desculpando aí se eu não dei muito capo, mano. É porque é a primeira vez que a gente tá jogando esse celular, beleza? Então, tamo junto a nós. Deixa muito like. Compartilha pra todo mundo. Eu vou deixar o link pra você comprar o Poco X3 Pro aí na descrição do vídeo, assim que possível, beleza? Então, tamo junto a nós. Valeu. E até o próximo vídeo, tropa. Valeu. Foi!